Aqui no Cidade Alerta, Sergipe, da TV Atalaya, chamando a sua atenção, daqui a pouco, Pablo. O Pablo é o sujeito que foi beneficiado pelo esquema fraudulento de carteiras de habilitação no Instituto de Identificação do Estado de Sergipe. Aguarde, agora veja essa unidade de saúde no Novo Horizonte. Nossa Senhora do Socorro, pede socorro. Pode ir lá. Este é o bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. É uma população muito grande, população extensa, vocês podem ver, o número de casas é muito grande. Mas é uma população desassistida em vários aspectos. Saneamento básico, saneamento e posto de saúde também. Na saúde, mas vamos mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu vou entrar aqui para mostrar uma placa. Olha só, construção da unidade de saúde, loteamento Novo Horizonte, Nossa Senhora do Socorro. Está lá, agente participante, governo federal, prefeitura municipal. A obra teve início no dia 23 de junho de 2017. Era para terminar, era para terminar, no dia 23 de dezembro do ano passado. Vamos ver agora, que essa atual administração retomou a obra. E tem alguns pedreiros trabalhando aqui. Eles estão trabalhando para concluir esse posto de saúde, que era para ficar pronto, já era para estar pronto. Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2017. Nós estamos em dezembro de 2018 e a situação do posto é essa aí. A prefeitura municipal retomou as obras, mas num pique nem tão acelerado, provavelmente não será entregue nem em dezembro desse ano. Que era para ser entregue em dezembro do ano passado. Olha aí, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores. E a população lá do outro lado do Novo Horizonte, carente, sem um posto de saúde. E a gente pergunta, quando será que esse posto vai ficar pronto para servir a comunidade do Novo Horizonte? Perguntar não ofende? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.